O casal foi preso em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, na última sexta-feira. Os policiais chegaram até a dupla a partir de denúncias anônimas. A informação era de que a droga estava armazenada na residência. Ao todo foram apreendidos 23 quilos de maconha, mas o casal alegou que estava junto para um encontro amoroso. Os dois não convenceram os policiais e foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Reportagem Lucas Sarzi